Bem-vindo a um momento especial com a casa do Mickey Mouse na Disney Junior A Minnie, o Pluto e todos os nossos amigos estão em busca do feiticeiro de Diz Mas cuidado! A bruxa mágica tem outros planos e quer roubar os sapatos da Minnie Ora, entra, entra e bem-vindos ao meu humilde castelo Eu gosto tanto desses sapatinhos Gostava muito de experimentar. Deixas? Deixo sim, bruxo Pete. Desde que me deixas experimentar o teu chapéu Pois, eu não sei se é boa ideia. Primeiro tenho de pensar Ok, pode ser. Dá-me os sapatos Podes dar uma volta com elas, mas depois tens logo de mostro ao ver. Prometes? Prometes? Sim, sim, sim Estou a falar a sério. Promete Prometo Já cagantam! Agora tenho chapéu mágico e sapatos mágicos e vou ficar com os dois Mas tu prometeste! Tínhamos um acordo Mas já não temos Oh, tu és mesmo um bruxo mau e enganador O que é que fazemos? Pode ser que um ourlho útil nos ajude a apanhar o chapéu Todos a dizer Oh, Oodles! Oh, Oodles! Já só temos a toalha de praia e a ourlho útil mistério A toalha de praia não nos pode ajudar a apanhar o chapéu do bruxo Pete Por isso vamos experimentar a ourlho útil mistério Todos a dizer Ourlho útil mistério Ourlho útil mistério Qual é a ourlho útil mistério de hoje? Uma almofada Já me soa? Diz? Boa! Como é que uma almofada cheia de penas nos pode ajudar? Penas? Oh, não, 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 não Penas não As penas fazem-me espirrar Larga nosso ourlho útil Não Sim Não Sim Não Da cá Eu não dou e tu não podes obrigar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Da cá Ai, ai Oh, brilhos e brilhantes A minha magia foi-se Então isso quer dizer que já não és um bruxo mágico? Não Não é inacreditável Sozinho nesta torre O que eu tinha era o meu poder Não Tenho nada Ele não tem nada Foi o que eu disse Ic, ic, uc, 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 ic, uc Pois é Ic, ic, uc, uc, ic, uc, ic, uc O que faço nesta situação? Não tenho nem amigos, não Não tenho nada Ele não tem nada Oh, não Mesmo nada Não tenho nada Ei, Minnie Desculpa por ter sido malandro e ter roubado os teus sapatos Prometo que vou ser bom a partir de agora Aqui estão Que simpático Oh, bruxo pita Por que é que não te juntas a nós? Pode ser que o feiticeiro de Diz te ajude? Tal como nos vai ajudar De certeza? Deixa-me ir convosco? É claro que sim É claro Vamos Muito bem, Minnie Conseguiste que o bruxo mágico seja uma nova amiga Continua a desfrutar de mais momentos especiais E lembra-te que podes ver a casa do Mickey Mouse No Disney Junior A casa do Mickey Mouse No Disney Junior